eu já descobri porque essa carinha parece ser boa parece ser miozinha um bocadinho vou mostrar pra vocês agora olha lá o motivo lá tá vendo ai me vai que eu não to vendo nada me vai as montanhas senhoras nós estamos aqui na rota 64 atravessando West Virginia pior do que Minas Gerais é por isso mas tá bom, vambora uma hora sem ter que melhorar uma hora melhor falta 3 horas e 26 minutos nós chegar lá agora eu acho que vai ser mais do que isso por causa do das montanhas a versão curta e cross é isso aí episódio de hoje descobri o problema do Mazegre chegamos senhores caça no lugar para estacionar aqui não dá pra saber exatamente aonde qual que é a porta mas o lugar é aqui Sheridan dá pra ver ai? não precisa não precisa me vai ok bom doca eu só vi do lado de lá já desliguei o logbook aqui tá rodando 12 minutos pra acabar o logbook e ai já tem um caminhão parado ali provavelmente é ali naquelas doca ali que vamos carregar amanhã hum vou encostar aqui porque esse titio aí podia ter encostado aqui bonitinho igual gente grande aqui bota prazer aqui né mas não eu vou parar ali ok senhores 8 horas da manhã bom dia Brasil bom dia planeta eu voltei pra cama voltei pra cama tá lotado de caminhão aqui deixa eu botar vocês aqui porque a história é longa voltei pra cama o cara de manhã cedo me tratou que nem cachorro 6 horas da manhã 6 e 5 da manhã olha o tamanho de caminhão que já tem aqui mais dois ali não dá nem pra ver vamos ver se vocês já abriram porque no meu papel fala que começa 8 horas da manhã mas no google fala que é 6 vamos ver o cara de manhã cedo o cara de manhã cedo me tratou que nem cachorro que nem acontece de vez em quando não é sempre mas de vez em quando aí ele falou volta aqui depois das 8 eu falei ok voltei pro caminhão fui dormir cheguei ali agora o cara falou assim o cara ficou a noite inteira pra descarregar um caminhão provavelmente vai ser mandado embora olha o tanto de caminhão que acumulou aqui eu sei eu sei mas é você tá com as bexigas vazias né pergunta qual que é a diferença entre o caminhão e o ser humano o caminhão tem que encher as bexigas pra sair e o ser humano tem que desvaziar as bexigas pra sair de manhã cedo faz sentido ou não anyway aí o cara mandou a gente sair daqui e ir pra um outro building porque olha o tanto de caminhão que tem aqui todo mundo esperando não tem quem descarrega daí mandou eu pra outro building que fica na outra rua dá uma volta no quarteirão ele falou que vai ligar pra um rapazinho lá que vai descarregar eu porque eles estão precisando desses produtos ah outra coisa pela primeira vez na vida alguém falou pra mim que o meu sotaque parece sotaque de Brooklyn aí na hora que eu falei que eu cheguei pro cara e falei assim ó cheguei aqui 6 da manhã e o cara mandou voltar 8 horas falei assim e o cara pegou e falou assim de onde você é? eu falei do Brasil aí ele falou sério? eu achei que eu tava falando com alguém que é do Brooklyn eu falei Brooklyn? ele falou é porque o jeito que você fala você fala assim ele imitou eu falando inglês eu não sei imitar eu falando inglês eu vim aqui essa noite e eles me disseram de voltar às 8 horas aí você imitar o pessoal do Brooklyn falando não entendi nada falei quem dera quem me dera se eu conversasse com o pessoal do Brooklyn quem me dera significava que o meu inglês era bom a luzinha tá acesa que é que mas é isso? tá chovendo viu acabamos de encostar aqui logo voa que zero o cara já assinou a nota e já estamos prontos olha a data 4.21.22 agora ele vai ele falou que vai acabar descarregado e vai buzinar pra nós poder ir pro nosso próximo o lugar que nós vamos carregar a próxima viagem é pertinho daqui olha lá pertinho aqui em cima vou colocar aqui vou apertar navigate pra ver quanto tempo 14 minutos daqui onde nós estamos umas viaginhas baratinhas o negócio tá feio viu tá feio mesmo pronto senhores olha depois eu falo ninguém acredita lá 12 minutos pra descarregar 12 minutos olha aí ó vai vendo agora só nem deu tempo de tirar foto no trem aqui tava olhando aqui um rapazinho que mandou mensagem desse telefone aqui há muito tempo atrás e agora que eu vi esse rapaz aqui da Califórnia vou mostrar de lance não tava pra ver o número dele existe uma chance muito grande da gente carregar rápido tamo em carregar na DHL 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 que é tipo um negocinho de correio né sistema de correio privado eu acho eu acho senhores então se é correio tem que ser rápido certo ou errado hum bom não sei vamos saber daqui a pouco ok a tiazinha falou que eu tô atrasado um dia de atraso era pra ter essa gargara pra ontem não era pra hoje imagina eu acho que o despachante conversa com o broker pega e pega assim mesmo e fala ah ok pode ir entendeu por isso que eu tô atrasado vocês vão carregar eu de acordo com o que eles puder pra me encostar na porta 133 e fica lá esperando e fica vigiando a luz eu falei e se eu ficar aqui o dia inteiro tem que ficar o dia inteiro vigiando a luz ela falou sim senhor se você vier na carreira balançando é porque começaram a carregar aí você pega e fica esperto eu falei ok tá bom 133 vamos lá tá lá a luzinha verde só pra poder marcar quanto tempo vai demorar pra nós sair daqui agora são 9h26 da manhã 10h45 estamos carregadinhos luzinha verde vambora vambora esquerda então vambora quando eu escolho vambora vambora 208 765 apressor vambora vambora A última vez? Eu gosto de ligar isso aqui Telefone Gosto de colocar aqui no Waze Vocês conhecem bem Só pra poder ir me falando sobre a polícia, sabe? Vai estar da fora Não que eu ande correndo Nem nada das coisas Mas é só mesmo pra poder É bom ficar sabendo onde é que está o perigo Sabe? Esse caminho de volta que agora vai ser Naquelas mesmas montanhas que a gente passou ontem Lembra? É um caminho montanhoso Então significa que Com certeza eu vou chegar lá Demorar mais pra chegar do que está falando aqui O senhor aqui no GPS Fala que eu vou chegar lá 7 horas da noite Um ponto 7 horas da noite Lembra disso Vamos ver que agora vamos chegar lá Que vai ser 7 horas mesmo Eu acredito que vai ser mais Não vou precisar parar pra abastecer Porque o tempo tá cheio Uhum Tudo top da galáxia Nós estamos indo pra uma cidadezinha chamada Mechanicsburg Não Mechanicsville Que é A Vila Do Mechanics Vambora Tem que olhar o peso Eu acho que vai estar bom 40 mil 719 Coloquei no buraco No vooito Como vocês já sabem Tem que parar aqui nesse final Vamos checar esse peso Você me vai Checar aqui ó Caminhão Só colocar na porta Assim ó Bonitinho Mas Tá levinho Tá levinho Tá levinho Tá levinho Tá levinho De vento Entre 50 e aquele pauzinho ali Pior que 60 É porque tá bom Falar É porque Lá Devento Prazer Tá levinho Tenta Devento Devento Pelo Um Nhi Eu fiz a mesma coisa aqui, eu coloquei o engino de freio sem o pneu plugado lá e nada aconteceu, nada aconteceu, tudo foi bom. Quando eu coloquei o logbook novamente, aconteceu. Toda vez que eu coloquei na segunda fase do engino de freio. Eu vou parar aqui agora, eu vou restartar o pneu e eu vou tentar novamente. Vamos fazer o restart de novo, vai vendo. Seis vezes. Seis vezes, aí ele vai dar um tempinho para desligar. Daí quando ligar o motor de novo, vai estar normal. E eu descobri que o problema é o logbook. Esse fio ali, está dando interferência. Toda vez que eu ligo o freio motor no segundo estágio, no primeiro estágio fica tudo bom, sem problema. Quando eu ligo no segundo estágio, aí já acende a luzinha aqui, já começa a apitar e já clareia tudo e dá problema na transmissão. Então é isso mesmo, acabei de crer. Porque ontem eu desliguei o fio, eu não filmei nada, mas eu desliguei o fio andando, quando eu estava andando. E usei o freio motor à vontade, na serra, tudo, aqui na West Virginia, descendo, subindo. Não, descendo, subindo você não usa o freio motor. Anyway, vamos ver agora. Olha, se liga. Pronto, está novo. Está novo. Ele vai. Se colocar aqui para ver os faults. Notification. Olha lá, não tem nada. No active faults, está vendo aí em cima? Tudo normal. Agora eu vou arrancar aqui e vou ligar o freio motor de novo, igual eu usei agora. Para ter certeza que é isso mesmo. Mas vai ser isso mesmo. Ok, pessoal, assim que eu desliguei o logbook, o pessoal do logbook support me ligou aqui. Estava conversando com eles, que eles ficam sabendo que eu desliguei o logbook. Olha só, está no número 3 ali, no painel. E não dá problema. Não dá nada. Está testado. Eu coloquei no manual. Quando eu colocava no manual, também dava problema. Ele apitava também. E agora, show de bola. Então, é isso aí. O problema é o logbook. Andar numa serra dessa. Descer uma serra dessa. Sem freio motor. Eu vou falar com vocês o negócio. Dá para descer, mas... É perigoso, viu? Perigoso. Você vê, está no terceiro ali. E eu tenho que ficar pisando o freio toda hora. Ficar tocando o freio. E eu já ouvi falar, não sei se é verdade. Vocês vão me corrigir. Que quando você pisa no freio, não importa o momento que você pisa no freio. Você tem que contar oito segundos e soltar o freio. Se você pisar no freio e apertar ele por mais de oito segundos, começa a fumaçar lá atrás. Por favor, deixa eu botar vocês aqui no brinco. Por favor, comenta aqui nos comentários se isso é verdade ou não. Se isso é uma realidade ou não. Como é que eu faço? Assim. Eu acho que faz sentido, mas não sei se isso é uma regra. Mas assim, graças a Deus descobrimos o problema do Moses. Logbook. Eu nunca... O pessoal do Dila falou isso para mim. E eu fiquei assim, hum, mas será? E é verdade mesmo. Quer falar também? Mudança de plano, senhores, tem um iHop ali no posto, eu não aguento ver um iHop e simplesmente não fazer nada, então vou tirar meu break aqui, só na hora mesmo, então em vez de abastecer primeiro pra depois parar, por que não parar primeiro pra depois abastecer, tá faltando uma hora e vinte que o logbook acabar, acabar não, vamos fazer meu break, então você não vai mostrar que tá parado não, titio, parei titio, aí você tá de brincadeira com o amigo, Oh, é que tá desligado? Deve ser isso, eu desliguei ele aqui ó, lembra? Tem que conectar isso aqui, talvez, aqui ó, aqui, esse que é o nosso problema, esse é o problema do Moisés, pronto, conectou, Continua mostrando que tô andando? Desliguei o caminhão, Desliguei o caminhão, Ué, Obrigado titio, Olha lá, agora foi, Agora vamos colocar aqui, Off duty, Pronto, Pronto, Meu break de 30 minutos, Só que tá desligado né, Ele continua ligado aqui, Porque parece que ele funciona pelo bluetooth também, Bluetooth, Bluetooth, Eu sei que o pessoal do Brasil fala bluetooth, Eu acho que isso fala bluetooth, não tenho certeza, Mas aqui nos Estados Unidos o pessoal fala bluetooth, Bluetooth, Tem que cuspir, Se não sair cuspe da boca, Bluetooth, É porque você tá falando errado, Anyway, Vou deixar ligado ali, Porque já acabou as montanhas né, Vou deixar quieto ali, Se eu pegar a montanha de novo, Eu desligo de novo, Já comuniquei já com o pessoal da, Da, Da companhia, E já marquei pra poder ir pra lá, Sexta-feira que vem, Sem ser sexta agora, Sem ser amanhã, Amanhã é sexta, Na próxima. Ok, mudança de plano, Resolvi comer, Aqui nesse trem aqui, Porque, O iHop ali tá, Muito cheio de gente, Eu acho que vai demorar muito, Essa é a vida do caminhoneiro, Você não pode, Perder tempo, Por exemplo, Agora mesmo, O certo mesmo, Era eu ir tomar banho, Não fazer nada disso, Nada disso, Mas, Eu paguei, Agora tenho que pegar ali, Peguei uma, Nem sei o que que eu peguei, Nem sei, Um pedaço de frango ali, Com milho, E, Um pouquinho de feijão, Acho que foi isso mesmo, Pronto, Vou mostrar um negocinho pra vocês aqui, Olha aqui, Hã? Quem reconhece esse lugar? Uhum, Antigamente, Um tempo atrás, Não muito tempo atrás, Era um motorista em pé, Em cada, Em cada compartimento desse, Conversando com o despachante, Tempos, Tempos que não volta atrás, Nunca mais, Eu acredito que não, Não volta mais, Peguei aqui, Um peito de frango, Dois milho, Só mesmo pra, Oi grande, Na verdade, Não queria pegar isso aqui, Eu queria pegar um, Umas panquecas, Meleques, Mas, Mudei de ideia, Outra coisa, Esse posto aqui, Eu acho que tem alguma coisa errada, No aplicativo, Que o diesel aqui, Tá por, Três e, Trinta e oito, Por aí, Não tem assim, E tudo quanto é lugar, Tá quatro e oitenta, Eu não tô precisando de abastecer não, Mas eu resolvi entrar aqui, Principalmente pra isso, Pra abastecer, Só pra aproveitar o preço, Mais nada, Incrível, Mesmo com o preço do diesel, Do jeito que tá, Ainda tem caminhoneiro, Que deixa o caminhão ligado, O tempo todo, E outra coisa, Não tá calor, Tá uma temperatura maravilhosa, Dá pra escutar caminhão, Algum caminhão funcionando ali, Tem caminhão funcionando aqui, Que eu acho que é esse branco aqui, Vai vendo, É esse mesmo, Os outros estão desligados, Os outros estão desligados, Esse aqui tá ligado, Tá achando que o diesel é água, O diesel não é água não, Não sei o resto, Não sei o resto que tem, Mas algo sem pra eles… Senhoras e senhores, esse aqui é o novo motorista do Moisés, não é não? Aí ó, Moisés aí, ó, Moisés, ele já ajeitou aqui as coisas dele aqui, pá, negócio ali, pá, Moisés é um velho de guerra, tá aqui, o pinico tá ali, eu lavei o pinico pra ele, pra ele poder, né? Só que ele não quis o cagador, mandou pra tirar o cagador, não foi, Charles? Foi, foi, não. Tirou fora o cagador. Cagador não dá, não. Mandou instalar uma mangueirinha aqui já, né, porque ele gosta de sobrar o painel pra não deixar a poeirinha. Isso. Significa o quê? Que o rapaz é mais assiado do que o Mi Vaz. Mas por que, Mi Vaz? Não, aqui banho é todo dia. É todo dia que toma banho, né? Todo dia. Todo dia, olha pra ver. Todo dia. Não, porque pra poder arrumar uma motorista pra dirigir o Moisés, o cara tem que tomar banho, aqui não pode tomar banho, é só eu que posso ficar sem tomar banho. Todo dia, né? Tomo banho junto. Amanhã nós conversamos, mas eu vou mostrar pra vocês direitinho sobre essa história que ninguém sabe. Quer dizer, agora vocês sabem. Não sabia, mas agora vocês já sabem.